Alô, meus amigos, Cláudio Brito falando e este vídeo aqui é para a gente discutir por que que tão importante como ter um processo de mentoria é importante você ter um processo de venda. Antes de mais nada, é bom lembrar que se você gosta desse tipo de conteúdo, é legal curtir, compartilhar com as pessoas e se você ainda não segue, passe a seguir o nosso canal. Isso porque você vai ser notificado quando a gente coloca alguma novidade e também você ajuda a gente com um singelo clique a promover o nosso canal para mais pessoas. Agora vamos falar um pouco dessa questão de ter método, ter processo. Quando eu comecei a Global, a gente conversou com muitos mentores e até hoje essa conversa existe porque a nossa comunidade está em extenso crescimento, são mais de 3 mil mentores, 27 países. Enquanto a gente parou de contar, pode ser que esse número já seja bem maior. Atualmente a gente conta com 20 mentores associados e continuamos crescendo e conversando. Estamos dentro desse ecossistema de mentoria. Quando a gente começou, a gente percebia que existia um risco muito grande da mentoria virar bate-papo e não chegar a lugar nenhum. Imagina a frustração do teu mentir que fez um investimento, que apostou em você chegar do outro lado e perceber que a mentoria não era tudo aquilo que você falava. Então é muito importante que você tenha um método para entregar o teu conhecimento. Pelo menos uma base inicial ali para realmente a pessoa ter aquele sentimento de que foi contemplada com a tua experiência. Agora, o que a gente traz aqui é o antes disso também, né? Por que é importante ter um método de venda? E é aí que entra o conhecimento que você já tem do mercado. Quando você conhece o mercado, você passa a ter uma clareza maior de quais são as necessidades, o que você soluciona e como você pode direcionar o mentir realmente para um local que ele vai ter resultado. E o processo de venda tem a ver com isso. A gente encontra, quando a gente fala com os mentores, diversos níveis de aprofundamento no termo mentoria, diversos níveis de resultados quando a gente fala em mentoria. Tem mentores que estão ali iniciando, tem mentores no nível intermediário, já fizeram algumas mentorias, não tem tanto resultado quanto gostariam. E tem mentores que já estão no nível maior, só esperando a alavanca, digamos assim, para que a mentoria dele realmente chegue em mais pessoas. Então, dito isso, a gente foi a fundo, descobriu as melhores mentorias, as melhores formas de se enxergar a esse, digamos assim, céu do mentor, que é ter um fluxo constante de mentir chegando até ele e também, da mesma forma, um processo claro de venda, ok? Então, dito isso, o nosso processo hoje, ele se baseia em identificar se aquele mentir tem perfil. Ora, se eu vejo que o mentir tem perfil para a mentoria que eu estou ofertando, é só questão de tempo para a gente alinhar e fazer o fechamento. Então, como é que eu identifico isso? Bom, eu pergunto, certo? Uma pergunta que me ajuda muito a separar joio de trigo é pedir para ele descrever o momento atual da carreira. E aí, o mentir vai falar, Cláudio, eu estou no momento de transição de carreira ou eu estou iniciando no universo da mentoria ou eu já tenho experiência, já fechei as minhas primeiras mentorias, eu queria só escalar. Obviamente que para cada momento a gente tem uma solução diferente. Então, isso só foi possível por quê? Porque a gente estruturou um método. Então, chega o mentir, eu preciso qualificar esse mentir. Ele vai para a esquerda ou vai para a direita? Sendo a esquerda o acesso a um programa mais evoluído, sendo a esquerda um programa um pouco menos sólido, mais iniciante para ele entender exatamente o modelo. Então, eu faço uma pergunta com base nela, eu direciono. Mais recentemente, a gente percebeu que era importante colocar uma avaliação, uma espécie de ordem com que o mentir respondesse várias perguntas e não só uma, para eu conseguir qualificar ele melhor. Então, quando a gente chegou a esse momento, a gente identificou pontos que fariam realmente uma diferenciação entre o mentor que está pronto para evoluir com a gente do mentor que está apenas iniciando e precisa ter um investimento menor. Então, assim, quando a gente fala de investimento, não estamos falando também só do financeiro, estamos falando do investimento de tempo. Então, quando a gente entendeu isso, a gente estruturou um modelo de 15 questões onde o mentir vai responder, o mentor, no caso, o nosso mentir, mas mentor, no caso, ele vai responder e, com isso, a gente vai identificar o momento dele. Feito o momento, a gente faz a oferta. Só que aí tem um detalhe importante, a gente está falando de método, de modelo. Então, a gente tem, primeiro, a atração. Depois, a gente tem o interesse. E, depois desse interesse, a gente gera o desejo e, por último, a ação. Então, quando a gente está falando disso, é importante que a gente passe de cada etapa, como se tivesse um gatilho ali para cada etapa. Atenção, ele baixou o conteúdo nosso ou ele se inscreveu para essa avaliação. Então, já venceu o primeiro gatilho. Já sei que ele passou. Dá atenção para o interesse, ok? Agora, eu posso oferecer algo para ele. Então, eu posso oferecer uma avaliação de perfil. Nesse momento, eu tiro do interesse para o desejo. Ele tem um desejo ali que eu vou satisfazer. Dentro desse desejo, o meu interesse é chamar ele do desejo para a ação. É como se eu estivesse vendo um funil e ele está passando as etapas ali e eu estou ativamente trabalhando isso. Nesse momento, eu identifico, pela avaliação, pelo desejo dele, que ele tem o perfil que a gente busca e, em cima do perfil que ele tem, eu faço uma oferta. Um detalhe importante também que você deve atentar é que o ideal é que você tenha dois modelos de oferta. Por quê? Uma delas com o teu acompanhamento, ou seja, uma mentoria high ticket, um valor um pouco maior, e a outra com o valor gravado. Um conteúdo gravado, talvez com um valor menor e sem o teu acompanhamento. Por que é isso? Eu explico. Por quê? Quando você faz a oferta do teu acompanhamento com um valor maior, você ancora o valor acima. Caso ele não mostre interesse em evoluir no programa, você tem uma carta na manga, que é justamente o material gravado. E você pode ter um extra, que é, de repente, ao puxar essa carta, dizer assim, olha, e se depois você quiser fazer um upgrade, você pode. Claro, existem algumas nuances aí que vão melhorar os teus resultados, vão fazer você ir para o próximo nível, mas, claro, eu resguardo isso ao nosso programa Mentoria High Ticket, que é um programa, inclusive, onde a gente dá a mão e oferece apoio técnico. Isso porque a gente percebeu que muitos mentores conheciam o método, sabiam aplicar na rede deles, mas quando se chegava no ponto onde você precisava comprar tráfego, onde você precisava ter uma página de venda, onde você precisava fazer uma seleção desse lead, ele patinava. E, por isso, a gente trouxe a experiência da equipe que me atende, a equipe da Global, que vai poder também atender esses mentores. Então, dito isso, assim, existe uma possibilidade de você querer saber mais, você pode procurar a gente nos canais de contato, ou somente isso aí já foi útil para você. Eu te digo assim, é muito importante que você invista cada vez mais na tua carreira, onde você quer chegar, para realmente ter os resultados que você espera. O contrário, você vai padecer, patinar durante muito tempo, para ter o resultado que você almeja. Eu digo assim, com conhecimento de causa, toda vez que eu fiz esse investimento, eu não me arrependi. E mesmo aqueles programas que não tiveram o impacto que eu esperava, foram programas que foram importantes para a minha evolução como mentor, como empreendedor, e por aí vai. Então, assim, esse investimento, gente, eu gosto muito de frisar que não é só financeiro, ele é de tempo. Mas tem um detalhe com o investimento financeiro, que é o seguinte, ele compra também o teu compromisso. Se você investir R$500, o teu compromisso vai ser de R$500. Se você investe R$50 mil, o teu compromisso vai ser de R$50 mil. Por que eu falo isso? Porque antes de montar Global, eu estive fazendo a mentoria com os alunos do OPM, que é um programa de maior prestígio dentro de Harvard, é um programa que chega a custar R$500 mil para se fazer de ponta a ponta, tem uma grande fila de espera para se fazer o programa, para ter acesso ao programa, você precisa ser aprovado. Então, quando eu fiz esse investimento, na época foram R$10 mil dólares, algo aí em torno de R$55 mil, sem falar passagem, hospedagem e alimentação, pode jogar esse valor aí para R$60 mil, R$70 mil. Foi difícil fazer o investimento. Só que, quando eu topei fazer o investimento, como é que eu estava? Dentro da mentoria, eu queria comer até o papel que o mentor escrevia. Por quê? Porque eu estava totalmente comprometido com aquilo. Então, da mesma forma, gente, você deve pensar no teu cliente, quando você for ofertar algo, se você oferta alguma coisa muito rasa, muito iniciante, o comprometimento dele vai ser esse, raso, iniciante. Talvez ele não chegue nem a concluir o que você está fazendo, está ofertando. Eu digo isso porque a gente tem vários programas gravados e o mentor extraordinário, por exemplo, que é o nosso treinamento de entrada, ele custa R$300, com algumas ofertas envolvendo negócio e outros produtos, ele chega a custar R$1 mil. Mas tem muita gente que paga isso e some, não conclui. Por quê? Porque o comprometimento dele é muito baixo. Da mesma forma, quem está só olhando os vídeos no YouTube, só olhando o conteúdo gratuito, tem um compromisso ainda menor. Por quê? Porque se der certo, ok. Se não der certo, também ok. Certo? Então, você deve ter um senso de compromisso, de entendimento do teu perfil, da tua profissão, da tua carreira, diferente, se você quiser ter resultado diferente. Se você quiser ir para outro patamar, obviamente que o teu investimento deve ser mais alto e isso não vem só com o compromisso de tempo, vem também com o financeiro, tirando pelo meu próprio exemplo. Ok? Então, essa é a minha dica de ouro para você realmente estruturar o teu processo de venda, de mentoria. O método é ok, é legal, funciona. Você sai aí da vala comum, de mentores que não têm método algum, que simplesmente entregam, despejam conhecimento e, na maioria dos casos, oferecem um curso ao vivo e não, de fato, uma mentoria. E, se você passa a estruturar o teu processo de venda, você vai para o nível ainda mais alto. Quer dizer, o nível daqueles mentores que têm um fluxo de mentis entrando e, com isso, podem validar isso aí e já lançar para fazer realmente com que esses mentis andem pelo processo deles e vão para a conclusão. Cheguem no programa de mais alto ticket, consigam, com isso, ter um acompanhamento mais de perto dele e, realmente, mais resultados. Ok? É isso. Se você gostou, lembra de dar aquele joinha e de também seguir o nosso canal, compartilhar ele com pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Essa aí é uma espécie de troca, né? A gente está te oferecendo um conteúdo rico por aqui, toda semana tem conteúdo novo, tem lives, tem masterclass e, se você gosta disso, continue ajudando a gente a crescer. A gente tem tido um crescimento bem legal, bem interessante e isso, com certeza, é a obra de vocês que estão assistindo a gente e estão seguindo a gente sempre. Muito obrigado. Até breve. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.